Sr. Deputado João Almeida, este Parlamento uniu-se em bril para chumbar o PEC 4, já que hoje ouvimos esta afirmação. No entanto, não é indiferente ter um governo de direita ou do Partido Socialista, e este foi o engano em que muitos caíram. O PS assinou o memorando de entendimento com a Troika e assume as suas responsabilidades e a necessidade de cumprir os seus objetivos. Mas parece que nos querem convencer de que há um único caminho. Aliás, tanto o Ministro das Finanças como o Primeiro-Ministro se assim o têm dito. Hoje o Primeiro-Ministro assumiu aqui que escolheu as políticas inerentes a este orçamento. Este é o orçamento do governo do PSD e CDS, sem dúvida. São com certeza escolhas diferentes das que o PS faria. O PS faria certamente um orçamento diferente, mas um orçamento de Estado cumprisse os objetivos a que estamos obrigados. Este é um orçamento violento, que tem escolhas que estão assentos numa ideologia que parece basear-se numa ideia de que só os bons merecem sobreviver. Numa ideia em que o mercado resolve todos os problemas e que o Estado é nocivo. Isto, apesar de se terem apressado a fazer um plano de emergência social, que estamos seguros, terá ainda que ser de maior emergência social, dado o caráter recessivo e excessivo deste orçamento. Este orçamento deixa cair o interior, as pequenas e médias empresas e as microempresas. E o Sr. Deputado João Almeida, até arrepia vê-lo falar da insensibilidade de autostradas sem carros. Está a referir-se, por exemplo, à autostrada que liga ao interior, ao litoral e que foi um eixo fundamental para o nosso desenvolvimento. É uma vergonha, se me permite dizer-lhe. Aliás, não se encontra uma única ideia para promover o crescimento e assegurar o emprego neste orçamento. Pois, como muito bem sabemos, é a única forma de conseguirmos continuar a pagar a nossa dívida. E Portugal deve, naturalmente, cumprir os seus compromissos. O secretário-geral do PS já fez aqui uma proposta muito importante. Trata-se da defesa da necessidade de assegurarmos que nos dão tempo para conseguirmos fazer esse ajustamento. E o Primeiro-Ministro deve lutar por esse objetivo. A recessão prevista neste orçamento, 2,8%, representa uma queda do PIB que acresce à já verificada este ano. Não temos dúvida alguma que estas medidas ainda agravar mais esta recessão. Será a pior recessão desde 1975. Pergunto, qual é o contributo deste orçamento de Estado? Agrava mais ainda a recessão. O que fará o Primeiro-Ministro quando chegar à conclusão que não vai ter as receitas esperadas, pois hoje tivemos ainda a revisão em baixa das previsões e a própria Europa vai estagnar? Aliás, o exemplo do IVA da restauração é bem uma medida que se pretende que origine mais receita, mas que pode simplesmente ter o efeito contrário, como alertaram vários economistas. Pergunto ao CDS, como pode o CDS ficar em silêncio quando tinha até sugerido uma descida da taxa do IVA, da taxa de 13% para a taxa reduzida, com base nos argumentos que poderei ler, que estão aqui no projeto de resolução e que podem ser revisitados por vossas excelências e que foi assinado pelo deputado, agora, Ministro, Paulo Portas, Pedro Mota Soares, Nuno Magalhães, Telmo Correia e Hélder Amaral e com certeza com o deputado João Almeida. O que fará o CDS? Como responderá a esta pergunta? É a pergunta que lhe faço. Muito obrigada.